Pasta de dente ou creme de dente Colgate Total 12 anti-tártaro Saúde bucal com preta antibacteriano Mais detalhes logo após a vinheta Roda a vinheta! KITUN! Minasãn, konnichiwa! Irashai mase, Bichi desu Gen gen gira gira, yoroshikonegai shimasu Novo preço especial 220 gramas Colgate Total 12 saúde bucal completa Preço R$ 13,99 Anti-tártaro antibacteriano Saúde bucal completa 12 horas de defesa ativa contra bactérias Fórmula com micropartículas que limpam e combatem Formulação de tártaro Até 12 horas de proteção contra bactérias Como uso contínuo por 4 semanas Benefícios Fórmula avançada com micropartículas Limpadoras até 40% menos tártaro Previne cáries, reduz bactérias Em todas as áreas da boca Combate a braca bacteriana Remove manchas dos dentes Neutraliza as causas do mau hálito Evita a formação de cálcio Cálculo dental Evita problemas de gengiva causados por bactérias Fortalece o esmalte dentário Colgate creme dental Tamanho 90, 140, 180 e 220 gramas Hálito fresco e prolongado Novo creme dental com micropartículas Fórmula avançada com micropartículas de limpeza Reduz as bactérias na língua, dentes, bochechas e gengivas Saúde oral completa O tártaro não só prejudica a saúde dos seus dentes e gengivas Mas também é um problema estético O tártaro, por ser poroso, absorve manchas com mais facilidade Assim, para aquelas pessoas que fumam ou tomam chá e café E ainda mais importante, que evitam a formação do tártaro E como evitar? Somente a escovação correta, especialmente se feita com a ajuda de creme dental específico E o uso do fio dental pode reduzir a formação da braca bacteriana e do tártaro Novo colgate total, 12 anti-tártaro Experimente, 220 gramas, embalagem grande E vamos abrir É big, grande Isso é tamanho 220 gramas E aqui estão as micropartículas, as bolinhas vermelhas Cheirinho é bom demais Olha as micropartículas aqui Seria esse, ó Aqui Então Cheirinho agradável Fica bem refrescante Então, o vídeo de hoje foi isso Minha sala, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado E comente abaixo Colgate Total 12 Super recomendo, hein Beijo de luz Uhul Bye, bye Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau